Ei, jovens ninjas! Tenho uma notícia emocionante para vocês, vamos embarcar em uma aventura incrível no universo de Boruto Uzumaki, o filho do lendário Naruto Uzumaki. Preparem-se para mergulhar em um mundo ninja repleto de poderes alucinantes, habilidades impressionantes, e é claro, muito humor. Vocês já conhecem a sensação de crescer em uma família cheia de lendas, onde o seu pai é um verdadeiro herói. Bem, Boruto sabe bem como é. Mas ele não é apenas um clone de seu pai famoso, não, não. Boruto é um personagem único, com uma personalidade enérgica e um senso de humor afiado. Ele não tem medo de se destacar e seguir seu próprio caminho, e isso rende momentos hilariantes e situações inesperadas. Agora, se você acha que a vida de um jovem ninja é só treinamento intenso e batalhas épicas, pense novamente. Boruto Next Gen nos presenteia com tramas emocionantes, que nos levam a enfrentar vilões poderosos e explorar segredos antigos do mundo ninja. Mas, entre uma batalha e outra, Boruto nos mostra que até mesmo os maiores heróis podem se envolver em situações engraçadas e constrangedoras. Ah, e vamos falar sobre o seu grupo de amigos? Sarada Uchiha, a filha do poderoso Sasuke, e Mitsuki, um ninja misterioso, são os companheiros inseparáveis de Boruto. Juntos, eles formam uma equipe dinâmica e divertida, repleta de personalidades únicas que se complementam. Prevejo muitas piadas internas, competições amigáveis e momentos de pura diversão. Então, se você está procurando por uma série que tenha de tudo, ação, comédia, mistério e um toque de nostalgia, Boruto Next Gen é perfeito para você. Prepare-se para se apaixonar por um novo herói, rir até perder o fôlego e ser surpreendido por reviravoltas emocionantes. Afinal, a vida de um ninja pode ser desafiadora, mas também é cheia de momentos inesquecíveis e muita diversão. E aí, jovens ninjas, estão prontos para se juntar a Boruto em sua jornada incrível? Se sim, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube. Lá, você encontrará vídeos recheados de humor, curiosidades e teorias sobre o universo de Naruto e Boruto. Vamos compartilhar essa aventura ninja e nos divertir juntos. Não percam tempo, inscrevam-se agora mesmo e ativem o sino de notificações para não perderem nenhum conteúdo épico. 1. Quem é Boruto Uzumaki? Hey, galera ninja! Vocês estão prontos para conhecer o protagonista mais carismático e cheio de atitude do mundo ninja? Apresento a vocês Boruto Uzumaki, o filho rebelde do lendário Naruto Uzumaki futuro herdeiro dos corações das fãs apaixonadas. Boruto não é apenas um clone do seu pai famoso, ou não? Ele tem sua própria personalidade explosiva e um senso de humor afiado, capaz de fazer até mesmo o Okage dar risadas. Ele é o tipo de cara que vai te fazer rir em momentos inapropriados, e ao mesmo tempo, te surpreender com sua habilidade de quebrar as regras e fazer as coisas do seu jeito. Mas não se deixe enganar pelo seu jeito descontraído. Boruto é um ninja talentoso e está sempre buscando superar os desafios que surgem em seu caminho. Ele está disposto a provar que é mais do que apenas o filho do Naruto, e suas habilidades incríveis com certeza vão te deixar de queixo caído. Além disso, ele é um verdadeiro mestre no uso das tecnologias ninja mais modernas. Esqueça os pergaminhos e os shurikens tradicionais, porque Boruto está com tudo quando o assunto é usar gadgets ninja de última geração. Se tem alguém que sabe dar um upgrade nas técnicas antigas, é ele. Mas aqui vai um aviso, Boruto não é só brincadeira e risadas. Ele também tem um lado sério e se preocupa com as pessoas ao seu redor. Ele é um amigo leal e faria de tudo para proteger aqueles que ama. É essa combinação de charme, talento e coração que faz dele um herói digno de atenção e amor dos fãs. Então, se você procura por um personagem que vai te fazer gargalhar, te deixar impressionado com suas habilidades, e de quebra, ainda roubar seu coração, Boruto Uzumaki é o cara. Prepare-se para se apaixonar por suas piadas bem-humoradas, seus momentos de emoção e sua determinação em superar qualquer desafio que apareça. 2. Aventuras e tramas épicas Ei, pessoal ninja! Preparem-se para embarcar em uma montanha russa de emoções com as aventuras e tramas épicas de Boruto Next General. Se vocês achavam que a vida de um ninja era só treinamento e missões, vocês estão prestes a descobrir que há muito mais do que isso. Boruto nos leva a um mundo ninja em constante evolução, onde a ação está sempre à espreita. Mas, vamos ser sinceros, a vida de um ninja não seria completa sem alguns desafios emocionantes e vilões poderosos para enfrentar. E Boruto não decepciona nesse quesito. Preparem-se para enfrentar inimigos de tirar o fôlego, com habilidades surpreendentes e tramas cheias de reviravoltas. Desde batalhas épicas até mistérios antigos, cada episódio de Boruto nos deixa com o coração na boca e com a vontade de pular do sofá de tanto nervosismo. Mas não se preocupem, não é só adrenalina e tensão. Boruto é mestre em equilibrar as coisas com doses generosas de humor. Mesmo nos momentos mais intensos, ele sempre encontra uma maneira de soltar uma piada ou criar situações cômicas que nos fazem gargalhar alto. Afinal, qual é o sentido de salvar o mundo se você não pode rir ao longo do caminho, não é mesmo? E há as tramas. Há, há as tramas. Preparem-se para serem levados por enredos cheios de mistério, intrigas e revelações surpreendentes. Boruto nos leva a explorar o passado e o futuro do mundo ninja, desvendando segredos que vão abalar as bases de tudo o que conhecemos. Cada novo arco é uma jornada emocionante que nos mantém grudados na tela, ansiosos por descobrir o próximo segredo que será revelado. E claro, não podemos esquecer das relações entre os personagens. Amizade, amor e rivalidade são ingredientes essenciais em Boruto Next General. Os laços entre os personagens são tão intensos quanto as batalhas que enfrentam juntos. Preparem-se para se apaixonar pelos personagens e torcer por cada vitória, cada amizade fortalecida e cada beijo roubado. Ah, o amor ninja. Então, jovens ninjas, preparem-se para se envolver em aventuras de tirar o fôlego, tramas épicas que vão mexer com suas emoções e momentos hilariantes que farão vocês rirem até doer a barriga. Boruto Next Gen é a série que vai te deixar preso na cadeira, ansioso por mais ação, risadas e reviravoltas. 3. Poderes e habilidades únicas. E aí, jovens ninjas incríveis. Vamos falar sobre os poderes e habilidades que tornam Boruto Zuma-kyo um verdadeiro mestre ninja? Preparem-se para serem surpreendidos por um arsenal de técnicas impressionantes e uma habilidade especial que vai fazer seus olhos brilharem. Boruto não apenas herdou o chakra poderoso de seu pai lendário, mas ele também possui um trunfo especial e seu Jan. Já ouviram falar desse olho misterioso? É como um enigma ninja dos mais intrigantes. O Jan permite a Boruto ver o fluxo de energia, uma habilidade única que lhe dá uma vantagem incrível em batalhas. Imaginem só, ele consegue enxergar coisas que os outros não conseguem. É tipo ter um mapa secreto do campo de batalha em seus próprios olhos. Mas não pensem que o Jan é o único truque na manga de Boruto. Ele é um verdadeiro prodígio quando se trata de dominar técnicas ninjas. Ele aprende rápido e tem um talento natural para executar movimentos impressionantes. Seu domínio das técnicas de manipulação de chakra é de deixar qualquer sensei orgulhoso. Ele é capaz de criar clones, lançar ataques poderosos e se movimentar como uma rajada de vento. Boruto é o exemplo perfeito de que um ninja não se torna lendário apenas com poder, mas também com habilidade e inteligência. Além disso, Boruto tem um toque moderno que o diferencia dos seus predecessores. Ele sabe como utilizar a tecnologia ninja mais avançada a seu favor. Gadgets incríveis e inovadores são suas armas secretas. Shurikens explosivas? Ele tem... Um braço mecânico? É claro. Boruto está sempre um passo à frente quando se trata de adaptar as tradições antigas às necessidades do mundo moderno. Mas nem tudo são flores e poderes incríveis. Boruto também tem seus momentos de tropeços e desafios pessoais. Afinal, quem nunca cometeu erros ao longo do caminho? É isso que torna Boruto tão humano e cativante. Ele tem seus altos e baixos, seus momentos de dúvida e crescimento. E é nesses momentos que nos conectamos com ele. Torcendo para que ele supere os obstáculos e se torne o verdadeiro herói que sabemos que ele pode ser. Então, jovens ninjas, preparem-se para se maravilhar com os poderes e habilidades únicas de Boruto Uzumaki. Preparem-se para assistir a batalhas épicas, movimentos ninja impressionantes e estratégias inteligentes que vão fazer vocês exclamarem uau, e vibrarem de emoção. 4. Companheiros inseparáveis. E aí, galera ninja cheia de energia dos 16 aos 24 anos? Vamos falar sobre os companheiros de Boruto Uzumaki? Afinal, o que seria de um herói sem sua turma de amigos pra lá de loucos? Preparem-se para conhecer os personagens mais incríveis e cativantes que vão roubar seus corações e fazer vocês se apaixonarem por cada um deles. Primeiro, temos Sarada Uchiha, uma ninja determinada e destemida que também é a filha do lendário Sasuke Uchiha. Ela é a definição de Gale Power Ninja. Sarada é inteligente, habilidosa e sempre está pronta para desafiar os estereótipos e mostrar que as mulheres ninja também podem dominar o cenário. Com seu sharinga afiado e seu desejo de se tornar a próxima ao Kaji, ela é uma força a ser reconhecida. E não podemos esquecer de Mitsuki, o ninja de personalidade misteriosa e intrigante. Ele é um verdadeiro enigma ambulante. Com seus cabelos prateados e sua calma inabalável, Mitsuki é um amigo leal e confiável para Boruto. Ele possui habilidades únicas e um estilo de luta que impressiona a todos. Além disso, sua habilidade de ler as pessoas e entender seus sentimentos faz dele uma peça-chave na equipe. E por último, mas não menos importante, temos o incrível Shikadai Nara. Ele é filho do inteligente Shikamaru Nara herdou toda a astúcia e estratégia de seu pai. Shikadai é um estrategista nato e sua mente afiada é uma arma poderosa. Ele é o tipo de amigo que sempre tem um plano B, C e D na manga e está disposto a colocar seu cérebro em ação para superar qualquer desafio. Juntos, esses companheiros inseparáveis formam uma equipe ninja dinâmica e imbatível. E o melhor de tudo é a química entre eles. Suas interações são repletas de momentos engraçados, piadas sarcásticas e uma camaradagem que aquece nossos corações. São momentos de pura diversão e união que nos fazem desejar ter uma turma de amigos tão leais e divertidos como eles. E claro, não podemos deixar de mencionar as rivalidades saudáveis que surgem entre eles. Eles estão sempre se desafiando e competindo para ver quem é o melhor. É uma mistura perfeita de rivalidade e amizade, que nos mantém na torcida por cada um deles. Então, jovens ninjas, preparem-se para se apaixonar por esses personagens incríveis e acompanhar suas aventuras hilárias e emocionantes ao lado de Boruto. Vamos rir, torcer e nos emocionar juntos com essa turma que nos ensina o verdadeiro significado da amizade e do trabalho em equipe. Conclusão E assim chegamos ao fim dessa jornada ninja repleta de humor, ação e emoção. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu ao explorar a história e as habilidades de Boruto Uzumaki em Boruto Next General. Essa série nos transporta para um mundo incrível onde o poder dos ninjas se une ao poder da amizade. Vimos como Boruto é um protagonista cativante, com seu jam misterioso e suas habilidades ninja impressionantes. Acompanhamos suas aventuras e tramas épicas, com vilões poderosos e reviravoltas surpreendentes. E não podemos esquecer dos seus companheiros inseparáveis, que nos mostraram o verdadeiro valor da amizade e da diversão. E o mais legal de tudo é que, ao assistir Boruto Next Gen, vocês não apenas se divertem, mas também aprendem lições valiosas sobre perseverança, superação e trabalho em equipe. Essa série nos ensina que, mesmo em meio às maiores adversidades, podemos encontrar força e coragem para seguir em frente e proteger o que é importante para nós. Então, jovens ninjas, não percam a chance de continuar explorando esse universo incrível. Continuem assistindo o Boruto Next Gen e compartilhem suas teorias, reações e momentos favoritos. Vamos criar uma comunidade ninja vibrante e cheia de energia. E para ficarem por dentro de todas as novidades, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do Youtube. Lá vocês encontrarão conteúdos exclusivos, curiosidades sobre a série, teorias empolgantes e muito mais. Estamos construindo uma família ninja unida e animada, pronta para desbravar cada desafio que o mundo ninja nos apresentar. Então, ninjas destemidos e cheios de energia, continuem sua jornada épica com Boruto Uzumaki e sua turma. Preparem-se para rir, se emocionar e se surpreender com cada novo capítulo dessa história. Vocês são parte fundamental dessa aventura, e juntos, vamos desbravar um mundo ninja cheio de diversão e camaradagem. Obrigado por embarcarem nessa jornada comigo e por fazerem parte dessa comunidade ninja incrível. Vamos continuar nos encontrando nos próximos vídeos, compartilhando nossa paixão por Boruto Next Gen e espalhando o espírito ninja para todos os cantos. Até o próximo vídeo, ninjas! Não percam o próximo episódio dessa aventura épica. Inscreva-se agora mesmo no meu canal do Youtube e vamos viver essa jornada ninja juntos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Inscreva-se agora mesmo!